Faça seu aromatizador de ambiente usando pastilha sanitária. Para dar início, nós vamos precisar de uma pastilha sanitária, podendo ser qualquer uma da sua preferência. Vamos retirar ela da embalagem. E colocar ela dentro de um recipiente de vidro, em pedaços menores. Logo em seguida, vamos colocar água até quase cobrir todo o pote. Adicionei cravo da Índia, mas é totalmente opcional. Se não quiser, não precisa. A quantidade fica a gosto. Agora vamos dar uma leve misturada. E logo em seguida, vamos colocar aproximadamente um dedo de óleo. Se você tiver óleo usado na sua casa, pode usar esse mesmo. Agora vamos precisar de um copo de plástico, ou qualquer recipiente que seja dessa mesma espessura. Vamos precisar apenas do fundo dele. Vamos fazer um furinho. Vamos precisar de um pedaço de barbante. Vamos passar esse barbante pelo furo, as duas partes. Dar um pequeno nó, para assim não sair com facilidade. Agora vamos molhar essa parte com óleo. E logo em seguida, já podemos colocar ele aí dentro. Vamos afundar um pouquinho para entrar o óleo. E já está pronto. Agora é só acender. Além de ficar uma vela incrível, vai deixar todo o seu ambiente muito cheiroso. Sem contar que o cravo da Índia vai ajudar a afastar qualquer tipo de inseto. E você pode deixar em qualquer lugar da sua casa. Só tome cuidado se tiver algum tipo de gato, ou cachorro, ou até mesmo criança. Se tiver, é bom deixar no alto. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima!